E aí galera, beleza? Fê Batista aqui. E bom galera, estamos aqui jogando Akinator galera, porque se vocês quiserem eu posso trazer mais vídeos e eu vou tentar ver se o Akinator me conhece e conhece os meus amigos galera, será? Então vamos lá. Olá, sou Akinator. Para iniciar um jogo, clique no jogar. Para quem não conhece galera, o Akinator é um gênio que ele descobre no que você está pensando. E bom, vamos jogar aqui e eu vou pensar em mim. Minha idade? Eu tenho 16, então vamos jogar galera. Eu vou me procurar no Akinator e vamos ver... Eita, seu personagem é um youtuber? Sim, sou, sou. Seu personagem gosta de Minecraft? Oh, amigo, minha espadinha tá ali, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Seu personagem usa óculos? Não, não usa. Beleza, vamos ver. Seu personagem possui uma mascote? Não sei, não. Não, não sei. Seu personagem faz parte do aparelho? Não, não sei. Joga Super Smash Bros? Que pergunta é essa? Não, não sei. Dorme no sarcófago? Durmo? Durmo. Seu personagem faz parte do The Sims Craft? Não. Seu personagem é gordo? Não, não sei. Faz parte de um conselho estudantil? Não, o que é isso? É uma mulher? Não. Faz daily vlog? Não, não faz daily vlog. Faz parte do Shumileves 2? Hum, eu já participei. Provavelmente sim. Provavelmente sim. Seu personagem é um ogro? Não. Que ogro? Tem cabelos loiros? Ixi, rapaz, tá chegando perto. Está relacionado à realeza? Não. Seu personagem é viciado? O quê? Não sei. Não sei nem no que. Faz vídeo de Happy Wheels? Faz. Grava o Happy Wheels. Fala palavrão? Palavra de baixo caralhão? Não. Não falo. Ou tento não falar ao máximo. Eu acho que... Meu Deus! Ele me conhece! Akinator, eu te amo! Akinator, eu te amo. Eu acho que é Fê Batista. Acertou, miserável! Acertou! Adivinha ele certo mais uma vez. Adorei jogar com você. Mas Akinator, vamos ver se você conhece o JV. Vamos lá. Faz vídeo sobre games? Sim. Faz parte de uma dupla? Não. É o JV dessa vez. Faz parte do pare... Não. É o JV. Gosta de Minecraft? Ama. Ama. Joga Sky Wars? Faz parte desse Minecraft? Não. É árbitro de algum esporte? Não. É. É. Foi treinado por dragões? O quê? Não. É gordo? Não sei. Não sei. Usa luvas? Não. Pera, não sei. É egípcio? Não. É exibido no Disney Junior? Não. Tem cabelos loiros? Não. Não. É louco por olho? Por olho? Por ouro? Não. É um ogro? Não. Já se casou? Não. Atuou em ER? O que é ER? Não. Tem mais de um milhão de inscritos no YouTube? Sim. Daqui a pouco eu tô aí. Você tá relacionado à água? Sim. Olha aí. Olha aí como ele vai captando. Olha aí. Você vai entrar no jogo da cidade? Olha aí. Tá captando. Tá entendendo. Tá me entendendo. Olha aí. JVNQ? A foto dele. A foto dele. A foto dele é a melhor. Vamos jogar mais uma vez e vamos ver se ele conhece o Mike. Mike. Eu tava em dúvida. Pega o Mike. O Mike. Meu melhor amigo. Tem um canal de jogos? Sim. Faz para o de Ultimo Labs 2? Sim. Nossa. Ele já descobriu. É ignorante? Não sei. Vou saber. Usa roupa verde? Sim. Olha aí. Caraca. É mais velho que você? Sim. Trabalha para a TV Globo? Sim. Não. Mora na Alemanha? Sim. Usa óculos? Sim. Olha aí como ele já sabe. Ele já sabe. Faz para o de uma dupla? Sim. Aí ó. Já sabe. Já sabe. Aí ó. Acertou. Acertou. Nove perguntas. Essa foto. Essa camisa do Angry Birds. Acertou, miserável. Vamos jogar de novo e vamos ver se ele conhece o Mike. Sim. Faz vídeo de jogos. Faz parte do paraíso? Não. Faz o Ultimo Labs 2? Sim. Usa uma roupa verde? Não. Não. Usa uma roupa azul? Faz parte de uma dupla? Sim. Possui uma mascote? Não sei. Tem vários. Usa óculos? Não. Usa uma roupa azul? O cara já sabe. O cara já sabe. Ele já sabe. Olha aí ó. 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 PEC-TW. Tariq Pakagian. Olha aí. Olha esse sorriso. Olha esse sorriso esbelto. Esse sorriso alegre. Ai, ai. Sim. Acertou. Eu vou ver se ele conhece o meu amigão, meu vizinho, Piu Daipai. Seu personagem é youtuber? Sim. Vamos ver se ele conhece o Piu Daipai. Faz vídeo de jogos? Sim. É meio gordinho? Não. Piu Daipai é magrinho? Ele é o Avic. Faz parte do Meleves 2? Não. Gosta de mitologia grega? Não sei. Faz parte do Paraíso? Não. Ele é. Super já possui cabelo enrolado? Não. O cabelo do Piu Daipai é liso. É uma menina? Não. Imagina ele tá escutando a minha voz ali. Ele já tá associando quem é. Ele pega os nomes que eu falo e já manda ali. Já disse oi ao seu personagem? Não. Infelizmente. Hashtag Piu Daipai. E manda oi pro Batista. Foi fabricado pela Sony? Não. Ele não é um robô. É famoso por postar vídeos na internet? Sim. Vamos lá. É órfão? Não sei. Não. Não sei. Não. Não. Tem olhos azuis? O Piu Daipai tem. É olho claro. Moro no meu país? Não. Aí que você se engana. Possui uma mascote? Não sei. É viciado em drogas? Mas credo? Não. Que pergunta. Tem uma casa grande? Tem. É brasileiro? Não. Eu já falei que ele não mora no meu país, amigo. Faz vídeo de Happy Wheels? Fazia. Então sim. Tem cabelos verdes? Não. Não é o Jackseptor Eye. Tem namorada. Piu Daipai? Ele... Ah, não. Não. Oh. Oh. Não. Enviado por Maria. Oh. Akinator... Eu vou ver se ele se conhece. Eu vou ver se o Akinator conhece ele mesmo. Eu vou jogar mais uma vez. Vou jogar mais uma vez. Ih, caiu. Não. Try again. Try again. Aí, foi. Foi. Oh. Oh. Caiu. É um youtuber? Não, Akinator. Você não é um youtuber. Mora no seu país? Não, amigo. Já apareceu na TV? Não, amigo. Só no computador mesmo. Faz parte de um jogo de terror? Não, amigo. É de um jogo? Não, amigo. É real? Não, amigo. Não é real. Amigo? Tem cabelo? Tem. Tem cabelo. Participou de um anime? Não. Eu acho que não. Se não, que eu participo de um anime, né, Akinator? É do gênero feminino? Não. É de um livro? Não. Vem na internet? Sim. Olha, ele tá pegando. Olha, eu falei. Ele é um safado. É um safado. Faz adivinhações? Sim. Olha, ele já sabe. Sobre essa relação com uma cor amarela? Não. Creio que não. Acho que não. Faz parte de Jiraya? Não. Amigo. Você tá falando comigo agora? Sim. Eu odeio o Akinator. Ele se autodescobriu. Akinator. O tio do Akinator. Não, é o Akinator mesmo. Quem que é akinator? Continuar? Sim, é o Akinator. Não é o tio, não. É... Gosta de suco de laranja? Não... Não sei. Calma, volta, volta, volta. Eu não sei se ele gosta de suco de laranja. Não sei. Seu malandrão já tem mais de mil anos? Não sei. Você viu que foi o tio Zé, né? Já se tem envolvido em um processo judicial? Não, acho que não. Seu malandrão já é cubano? Não sei. Não sei o que que isso é. É bodybuilder? Olha... Não. Eu acho que é akinator. Aaaaah, seu malandrão. Não é seu tio, não. É você. Acertou, amigo. Meu, esse Akinator sabe das coisas, hein, galera? Mas, galera, se você quiser ver mais Akinator no canal, deixa o seu like, seu favorito. E é isso. Até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!